Parece uma coluna de verdade, mas é uma cópia. Foi criada imitando exatamente a espinha dorsal de um paciente que precisava de cirurgia. É uma técnica que vem ganhando cada vez mais espaço dentro da nossa área de atuação. Ela tem sido utilizada bastante para planejamento do tratamento cirúrgico de um paciente ou até mesmo para melhorar o diagnóstico de cada paciente. A cópia ou bioclone é feita a partir de um exame de imagem da coluna do paciente. Uma tomografia, por exemplo. A imagem vai para o computador e depois para uma impressora 3D que reproduz nos mínimos detalhes toda a estrutura de ossos, ligamentos e cartilagens. Com o clone, o médico pode treinar a cirurgia, aumentando a precisão, reduzindo erros e complicações. Essa aqui é uma peça 3D de um paciente, parte da coluna lombar de um paciente e que foi feito para realizar o tratamento cirúrgico nessa parte inferior da coluna lombar. Então, eu acho que o bioclone é uma peça que veio para ficar na área da medicina, principalmente na minha área de atuação, que seria a cirurgia da coluna, principalmente para planejamento cirúrgico. Eu acho que para melhorar o nosso planejamento cirúrgico e melhorar os nossos resultados pós-operatórios. Matheus passou pelo processo. O jovem empresário não aguentava mais a dor nas costas. Desde os 15 anos, eu tenho um problema na coluna, eu sinto muita dor. Eu demorei um ano para descobrir meu problema, uma fratura na vértebra L5. Só que eu fiz vários tratamentos e nada resolvia a minha dor. Submetido à cirurgia, guiada pela cópia da própria coluna, Matheus está quase livre das dores. Graças a Deus a cirurgia deu certo. Hoje eu estou, minha coluna está colada, a vértebra L5 colou, eu não tenho mais problema nenhum. Eu consigo jogar bola, consigo lutar e a minha dor, ela diminuiu 90%. Para ficar perfeito, só falta uma coisinha, né Matheus? A dor que eu sinto é por falta de exercício. Então, assim que eu retomar a academia, fazer um fortalecimento, uma fisioterapia, essa dor vai parar também. Pouquinha dor que eu sinto ainda. Mas minha vida, graças a Deus, hoje é normal.